Dou as boas-vindas a Joana Rolo, a pianista, e a Elvir de Paiva e Pona, por conta deste projeto, este recital de canto e piano, que terá lugar amanhã, às sete da tarde, no Museu da Música. Bem-vindas, Joana Rolo e Elvir. Joana, antes de mais, como é que se conheceram? Bom dia. Eu e Elvir conhecemos-nos há mesmo muito tempo, porque andámos na mesma escola. Há muito tempo, não pode ser? Há mais de 30 anos? Há mais de 30 anos, será? Quase. Quase, quase, não, não. Quase no Jardim de Escola. Nós temos 30 e poucos, perdão. Quase no Jardim de Escola, vá lá. Mesmo no Jardim de Escola. Nós tínhamos 9 anos e já andávamos na mesma aula, portanto, na primária. Andávamos na mesma escola e fizemos, nós andámos no Liceu Francês, portanto, andámos nessa escola durante 15 anos. Foi terrível e ótimo ao mesmo tempo. Falou a Joana Rolo, Elvir, como é que se aproximou da música? Porque é cantora, como é que foi dar à grande música? Comecei também, não sei por acaso como é que eu comecei, se calhar foi a Joana que me inspirou, acho que tu estavas antes na música, e depois tive vontade de começar e comecei com o piano, tal como a Joana, e depois dei-me conta que o canto é que era a minha vocação, nomeadamente no Cor das Crianças, e continuei depois com o canto aos 18 anos. E agora tem este projeto que nasce, este recital, que nasce, assim, quase filho de um programa de rádio aqui na Antena 2, que passa todos os domingos às 10 da noite e nas quartas-feiras à 1 da tarde, e aos sábados, às 5 da manhã, enfim, para quem tem um pouco de insônias. Para quem tem insônias. Que pode descobrir notáveis autoras, pode ser a Nina Simone, a Bessie Smith, a Jessie Norman, é este o fio condutor? É este o fio condutor. O fio condutor é divulgar a obra de autoras, portanto, mulheres que foram compositoras, e que, sobretudo no mundo da música clássica, eu diria, são muito pouco tocadas, e portanto são muito pouco ouvidas. Eu até tenho vergonha, eu não conhecia algumas delas até. Mas estamos sempre a conhecer, o que é o melhor que pode haver na vida é conhecer algo que não conhecemos. E descobrir uma quantidade de repertório maravilhosa. Uma pausa tão breve nesta celebração de Fanny Mendelssohn, que vai ser seguramente uma das notáveis nesse recital que terá lugar amanhã no Museu da Música em Lisboa, às 7 da tarde, até para ouvirmos uma das canções de Fanny Mendelssohn, agora um fragmento de uma daquelas peças menos conhecidas, e que a pianista Heather Schmidt se encarregou de registrar num estúdio que até se chama Glenn Gould, em Toronto, no Canadá. Um alegre-mouto em pouco mais de um minuto, vá lá, minuto e meio, antes de regressarmos à conversa com as nossas convidadas, e antes de ouvirmos uma canção de Fanny Mendelssohn. Tudo isto a propósito deste projeto, que na origem tem um desafio de Paula Castelar, que ouvimos quase todos os dias aqui na Antena 2, nas dálias, no tempo das dálias. Agora, no tempo eterno, é o tempo onde está o espírito de Fanny Mendelssohn, nomeadamente nesta joia para piano. Fanny Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, Fanny Ende, Fanny Brasil, Fanny Morocco, A Légora Molto Agitato com a música de Fanny Mendelssohn nascida exatamente neste dia 14 de novembro de 1805 até parece que foi de propósito que ela nasceu neste dia para a Joana Rolo e a Elvir de Paiva Epona estarem aqui a celebrar não apenas esta notável compositora, mas também outras que queremos conhecer vamos lá saber, Joana o recital de amanhã no Museu da Música qual é o fio condutor são as mulheres notáveis mas o reportório o que é que escolheram? Então, amanhã vamos fazer algumas as notáveis são 13 episódios no Museu da Música vamos gravar o último episódio portanto é um concerto que vai ser gravado e vai passar mais tarde na rádio, à hora do programa As Notáveis porque é o último episódio nestes anteriores 12 episódios das notáveis focámos-nos na vida e obra de algumas compositoras e amanhã vamos tocar nove compositoras destas e também outras são elas algumas? vamos lá saber são elas Fanny Mendelssohn Clara Schumann Florence Price Lili Boulanger Chiquinha Gonzaga Edith Piaf Barbara Rá falta-me alguma coisa Amy Beach e depois haverá uma surpresa não vamos revelar isso é só para os privilegiados que estiverem amanhã às sete da tarde no Museu da Música em Lisboa mesmo a dizer na estação de metro Alto dos Munhos onde ainda está pelo menos por mais algum tempo o Museu da Música ora acontece-se que não vivem na mesma cidade exatamente a Joana vive salvo do reino em Roterdão em Viena será a Lisboa a bicicleta geográfica destas duas cidades europeias? dos nossos corações é pelo menos exatamente encontram-se periodicamente para desenvolverem este projeto artístico? sim, sim muito regularmente logo podemos vir a Portugal já atuaram algumas vezes no estrangeiro mas ao que julgo saber em Portugal vai ser a primeira vez não é? exatamente há três semanas fizemos este programa em Viena num concerto de sábado de manhã que foi correu muito bem foi muito agradável e agora estamos muito contentes de fazê-lo em Lisboa finalmente porque atuar as duas juntas em Lisboa em Portugal ainda não tínhamos feito até agora portanto é um grande momento para nós a vossa vocação para a música como é que despertou Joana? como é que aconteceu no seu caso? começou logo pelo piano? comecei pelo piano e apaixonei pelo piano desde a minha primeira aula de piano aos sete anos apaixonei pelo professor e pela aula confesso e pelo instrumento uma paixão artística uma paixão artística é ouvir no seu caso como é que foi? no meu caso acho que a descoberta do canto foi mesmo no coro e depois também acho que a paixão pela professora pela minha primeira professora e pelo trabalho vocal pelas possibilidades que a voz oferece já tem alguns alunos entretanto é ouvir? eu também tenho alunos entretanto em Viena o que é que lhes procura transmitir? eu procuro transmitir saber encontrar o seu próprio som ter esta paixão da procura de qual é o meu som qual é a minha voz no fundo no seu caso Susana como é? no meu caso eu tenho muitos alunos muita, muita, muita gente quer tocar piano desde muito pequeninos e na realidade uma pequena minoria dessas pessoas no futuro vai realmente tocar piano mesmo a um nível amador muitas pessoas param aos 12 anos não precisam de ser todos profissionais não é o resultado não é tanto a música que eles conseguem fazer mas é o processo de aprendizagem o que se aprende ao longo desse processo é muito importante e muito útil para tudo na vida o gosto pela música pois é o que procuram transmitir aos vossos alunos é o que eu percebo agora muito vos agradeço terem passado esta manhã mas antes de irem embora pelo menos peço para ouvir que nos conte o que é que mais admira em Fanny Mendelssohn porque pelo piano já percebemos há pouco a Joana nem precisava de entrar em grandes explicações mas se ela quiser pode entrar Elvir uma das canções que vai celebrar amanhã na companhia de Joana Rô coloca algumas dificuldades não é? algumas exigências não é? Sim, claramente como toda a música como toda a boa música é sempre um desafio e por isso neste caso não é uma música ótima este Opus 1 que vamos cantar amanhã foi uma descoberta e é um desafio é um desafio técnico é um desafio em todos os sentidos de interpretação é uma música incrível muito colorida muito variada Vamos à serenata matinal digamos assim Morgan Stungeon sim para a pianista qual é o desafio maior Joana? O desafio maior é tocar as notas todas no momento certo à hora certa mas é sempre o desafio de todo o pianista e não é diferente com o Fanny Mendelssohn que é música difícil realmente e depois estar sempre atenta ao que a Elvira vai fazer porque ela é criativa e portanto tenho de estar sempre atenta Agradecimentos renovados da Antena 2 por terem passado esta manhã e agora ouçamos vossas colegas digamos assim neste caso soprano Susan Gritten ao piano Eugene Asti aqui com esta vontade de celebrarmos Fanny Mendelssohn no dia do aniversário Música E aí E aí E aí E aí Fanny Mendelssohn Com esta serenata matinal Suzanne Gritton, soprano e ginásio de piano Só para ficarmos com uma ideia Do que nos espera amanhã No recital de canto e piano De Joana Rolo e Elvira de Paiva Epona Sete da tarde Museu da Música em Lisboa E aí E aí O que é isso?